Rafael detona, sai da frente que é pedrada Imagina o tamanho da buceta Eu fiquei maluco com o jeitão dela Caí no golpe, dei confiança Eu fiquei pensando No jeitão que essa roupa balança Eu fiquei pensando Buleie to com essa raba balança, eu fiquei piaçando balança Nança balança Balança essa buceta Pro bandido que te boca Balança, balança, lança, balança, balança A pueopeia... Léozinho! Ela tá carente, quer trocar o pó, eu tô dando atenção só por causa do rabo Ela tá carente, quer trocar o papo, eu tô dando atenção Só por causa do ralho Ó o tamanho da teta Imagina o tamanho da buceta, ó o tamanho da teta Imagina o tamanho da buceta, ó o tamanho da teta Imagina o tamanho da buceta, ó o tamanho da teta Eu fiquei maluco com o jeitão dela Caí no conto, dei confiança Eu fiquei pensando No jeito que essa roupa balança Eu fiquei pensando Balança, 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 balança Balança essa buceta pro bandido que te boca Balança, balança, balança Balança essa buceta pro bandido que te boca Balança Site-pedial Ei Guilherme LK, rei do lança, lança a busca pra caralho Esse é o DJ Fael Detona, sai da frente que é pedrada